A gente não respira, não tem, assim, fica muito sufocante, né? E também a boca seca, a garganta também, então não consegue falar direito. Às vezes tu quer falar e não sabe que a garganta tá seca. E aí, eu tô querendo chegar lá, mas que elas são bonitas. Me preocupa muito, principalmente pela questão de que já faz um tempo que parece que não vai voltar ao normal. E a gente continua pulindo demais e a questão, respirar tá difícil, dormir tá difícil, tudo complica demais. Fica mais doente, fica com uma tosse que parece que não vai embora, então me preocupa bastante.